Quando se fala em viajar para outro continente ou até mesmo outro país, logo se pensa em viajar de avião. Mas para Omar Nock, um jovem egípcio, essa ideia estava fora de cogitação. Ele decidiu ir do Egito ao Japão sem colocar os pés em uma aeronave. O resultado? Uma jornada épica de mais de 40 mil quilômetros, passando por desertos, montanhas e rios. Tudo registrado dia a dia em sua página do Instagram. Em suma, eu sou um cara egípcio. Eu cresci com pais que são engenheiros. Eu estava no caminho normal de estudo. Eu estudava economia e finanças e trabalhei por 5 anos com as finanças. Nesse período, economizei o máximo possível, porque eu sempre soube que queria fazer isso. Eu queria viajar, eu queria explorar, ter alguma liberdade entre os dois. E agora sou muito grato por dizer que sou capaz de tirar essa folga do trabalho e fazer esses desafios de viagem, basicamente. E que caminho foi esse? Foram trens, caronas, ônibus, barcos e até longas caminhadas solitárias em estradas desconhecidas. A travessia envolveu mais de 10 países e levou 8 meses para ser concluída. Em seu perfil no Instagram, Omar fez questão de compartilhar os altos e baixos da aventura. Desde a hospitalidade local de cada país até momentos de incerteza nas diversas fronteiras. Seus seguidores vibraram com cada conquista e ou apoiaram nas dificuldades. Uma publicação que viralizou mostra o mar no Tajiquistão, usando roupas tradicionais do país. Cada parada trouxe um aprendizado e novas conexões. Eu nunca tinha ido para a Ásia antes dessa viagem. Viajei muito pela Europa e Américas, mas nunca tinha ido a lugar nenhum na Ásia e queria ver o máximo que pudesse. Então, nesse sentido, adicionando também um pouco de desafio à viagem, eu decidi cobrir o maior continente do mundo, de fora a fora. Ele afirma que a generosidade das pessoas o marcou profundamente, provando que a linguagem da gentileza não precisa de tradução. Depois de 250 dias de viagem, Omar finalmente chegou ao Japão. A comunicação foi um problema muito grande para mim, porque a grande parte da população tinha o russo como segunda língua e não o inglês. Eu tive muitas vezes que imitar o que eu queria dizer, como que um jogo de charada, onde você imita o que você quer dizer para que os membros do seu time descubram. Eu estava basicamente jogando esse jogo na vida real. Por exemplo, se eu quisesse perguntar onde estava a estação de trem, eu faria um barulho parecido com o trem. Com uma mochila nas costas e um sorriso no rosto, Omar Nock ensinou que viajar é muito mais do que chegar rápido ao destino. Quem quiser acompanhar as aventuras de Omar, é só conferir seu perfil no Instagram, que já ultrapassou a marca dos 700 mil seguidores e continua a inspirar muita gente a ir mais longe, de barco, trem, ônibus ou a pé. E aí, ficou com vontade de colocar o pé na estrada também? Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado muito. Obrigado.